O Papa Francisco recebeu em audiência, na quinta-feira, dia 30 de abril, no Vaticano, o presidente da República de Seychelles, James Michel. Durante a conversa, foi manifestada a satisfação pelas boas relações existentes entre a Santa Sé e a República de Seychelles, o menor país africano, e destacada também a contribuição da Igreja Católica no serviço em favor da sociedade, sobretudo no campo assistencial e educacional. Foram abordados também temas de interesse comum, como a dignidade da pessoa humana e o seu desenvolvimento integral e a tutela do meio ambiente.